Música Olá, começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver. Polícia Civil avança em 7 casos de furto após a apreensão de ontem. Mais de 600 crianças já foram imunizadas contra a hepatite A aqui na cidade. Intervenção literária invade transporte coletivo e encanta usuários. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. Ontem à tarde, a Guarda Civil conseguiu recuperar objetos furtados lá na zona sul da cidade. O dono do comércio percebeu a atitude suspeita e não pensou duas vezes. Ligou para o 153. A Guarda Civil foi acionada e logo chegou ao local. Sabendo as características, os agentes do GAP abordaram as mulheres que ainda estavam com objetos furtados. Roupas, shampoo, chinelos e até escova de dentes. Elas foram encaminhadas à delegacia para procedências corriqueiras. E ontem você viu aqui no Indaiá Notícias que dois homens foram interceptados por policiais no centro da cidade depois de tentarem fugir. Hoje, a Polícia Civil falou sobre o caso em coletiva de imprensa. A perseguição de um carro na Avenida Presidente Kennedy possibilitou que a Polícia Civil esclarecesse sete casos de furtos de veículos. Os crimes tiveram início no dia 1º de outubro e aconteciam na região do bairro Cidade Nova. Isso só foi possível porque os dois homens presos tinham uma vasta ficha criminal. Esses furtos vinham ocorrendo desde o dia 1º de outubro. Tinha suspeita do envolvimento desse veículo porque ele sempre era captado saindo e ingressando da cidade no mesmo dia em que havia um registro de ocorrência de furto de veículo. Eles eram de Campinas, todos eles com passagem por furto de veículo. Um DVC, um registro policial bastante extenso. E com a prisão deles ontem, que foi localizado dentro do veículo em que eles estavam, 12 módulos utilizados aí, são instrumentos utilizados para a prática do furto de veículo. Provavelmente estavam na cidade para realmente praticar novamente essas condutas. E diante disso foi solicitado para a Guarda Municipal nos auxiliar com o levantamento de todas as outras passagens desse veículo anteriormente na cidade. Segundo testemunhas, disparos de armas de fogo aconteceram. A perícia não encontrou nenhuma prova que constatasse a participação dos criminosos. Sim, o que constou na verdade que chegou para mim foi a informação dos policiais civis de que foram ouvidos disparos de arma de fogo proveniente provavelmente desse veículo. Houve o revídeo, o veículo deles foi atingido, mas assim que eles atingiram, que eles colidiram com os veículos que estavam em via pública, eles se evadiram a pé. Nessa evasão a pé, provavelmente, pode ser que eles tenham dispensado a arma de fogo que estaria supostamente com eles. Os dois homens são de Campinas e com eles foram encontrados material para a prática do furto. Mesmo sendo autuados em flagrante, eles pagaram fiança e foram liberados. Eles foram conduzidos e, pelo que foi praticado ontem, foram autuados em flagrante por resistência, desobediência e direção perigosa. Delito esses que, somado à pena, permitiu arbitramento de fiança, fizeram pagamento da fiança e vão responder em liberdade. Em consequência disso, a Polícia Civil, em parceria com a Guarda Civil, fez hoje pela manhã uma operação de rotina para vistoriar as revendedoras de peças automobilísticas. O foco foi as motocicletas de mecânicas localizadas no Jardim Paulista 2. A situação dessas empresas estava regular. A Polícia Civil investiga um possível receptor na cidade. Geralmente, quem pratica furto de veículo em grande quantidade, e como a gente tem elementos suficientes que vieram dos relatórios da Guarda Municipal, pode ser que eles estejam envolvidos em pelo menos sete furtos de veículo, e isso, com certeza, leva a crer que eles alimentavam ou abasteciam algum local que pratica o desmanche de veículos e a comercialização de peças desse produto. Quem fomenta o furto de veículos são os receptadores. Então, com certeza, eles não eram impelidos por motivos pessoais. Eles, com certeza, tinham o objetivo de alimentar algum local, não se sabe ainda de Campinas, de qual região, para a qual eles encaminhavam esses veículos. Isso agora é objeto dos inquéritos que vão apurar os furtos, e, consequentemente, a nossa tendência é chegar até onde esses veículos eram entregues. E mais um suicídio foi registrado em Indaiatuba. Dessa vez, foi no bairro Camargo Andrade. Logo após a hora do almoço, a polícia recebeu um chamado de possível suicídio no bairro Camargo Andrade. A suspeita foi confirmada e o homem, Márcio Antônio Teixeira, foi encontrado pendurado na varanda. Segundo familiares, Márcio não se alimentava há alguns dias. Bom, primeiramente, houve a solicitação do 192, e com a chegada tanto da viatura da Guarda Civil como com a ambulância, foi constatado o óbito com a pessoa do sexo masculino, pendurada através de uma corda na varanda da residência, através de enforcamento, e já estava em óbito. É um pequeno diálogo com a mãe da vítima, que informou que ele estava ingerindo muita bebida alcoólica, cachaça, já há vários dias e não estava se alimentando direito. A perícia esteve no local junto com a Polícia Civil para a confirmação do suicídio. E agora a gente fica sabendo onde vão estar funcionando os radares amanhã na nossa cidade. Nessa sexta-feira, os radares vão estar na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao bairro Jardim Esplanada, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11h. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao Colégio Montreal, e no cruzamento da Rua do Ilhas Ope Garcia, com a Avenida Presidente Vargas. E no final do dia, das 4h da tarde às 8h da noite, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. E é sempre bom lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nesses e em outros lugares da cidade, colaborando assim para a segurança no trânsito. E daqui a pouquinho, mais de 600 crianças já foram imunizadas contra a hepatite A aqui na cidade. Não saia daí, a gente volta já já! Desde o mês passado, a Rede Pública de Saúde disponibiliza vacinas contra a hepatite A para crianças de até 2 anos incompletos. A hepatite A é uma doença contagiosa, podendo ser transmitida por alimentos ou até mesmo água contaminados pelo vírus A. Geralmente, a doença não apresenta sintomas, mas qualquer sinal de cansaço excessivo, enjoo, febre e dores abdominais, a pessoa deve procurar por um médico e fazer os exames de sangue necessários. A hepatite A é uma doença fecal oral e é transmitida através de alimentos contaminados, água contaminada, onde tem a presença realmente de fezes. E ela causa um comprometimento no fígado dessa criança. É a última vacina que o Ministério da Saúde faltava adquirir para o calendário básico. Era a vacina de hepatite A, que foi introduzida no Brasil, ela foi introduzida em 1º de julho e no estado de São Paulo em 1º de setembro. Então, é muito importante os pais ficarem atentos. Então, todas as crianças, a partir de 12 meses, de 1 ano, até 1 ano, 11 meses e 29 dias, elas vão tomar essa vacina. A melhor forma de evitar a doença é melhorando as condições de higiene e de saneamento básico. Por isso, é importante que as pessoas lavem as mãos após ir ao banheiro e adotem hábitos frequentes de limpeza. Estados nossos que não têm saneamento básico ou saneamento básico realmente é deficiente e é uma doença realmente de levar na boca através da contaminação ou das próprias fezes ou de fezes onde tem nos alimentos ou na água contaminada. Então, é mão-boca. Então, é muito importante os pais estarem atentos que quando a criança completar 1 ano, então ela deve tomar essa vacina de hepatite A. Como é uma vacina importante, muitos pais vacinaram seus filhos em consultórios particulares, mas chamam a atenção para o alto custo da dose. Tive que pagar, procurar uma clínica para pagar a vacina, porque até então não fazia parte do calendário. É importante que a vacinação da hepatite A seja gratuita, porque quando eu dei para meus filhos é uma vacinação muito cara. Desde o dia 1º de setembro, a vacina contra a hepatite A passou a fazer parte do calendário nacional das vacinas obrigatórias. Crianças de 1 até 2 anos de idade incompletos podem tomar a dose única oferecida nos postos de saúde da cidade. E a vacina é gratuita. E como a prevenção é o principal fator de cuidado com as crianças, o hábito de se vacinar deve fazer parte da nossa vida. Eu não lembro realmente se meu filho de 8 anos tomou a vacina, mas é muito importante realmente estar fazendo parte agora do quadro de vacinas, porque é uma doença silenciosa, mas é de grande importância agora entrar no quadro de vacinas com certeza. Já tomei a primeira e a segunda dose. Me falaram que meninas que não tomaram ficaram paraplégicas, não movimentaram. A vacina protege 90, 95% de proteção para que essa criança não venha adquirir as patologias. Então eu acho que é muito importante ficar atento às datas e levar essa criança até uma de nossas unidades de saúde. Até agora, aqui na cidade, 642 crianças já foram imunizadas. A vacina está disponível em todos os postinhos e é só comparecer portando um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Vamos falar de estreias? Hoje, quem nos conta todas as novidades que fazem sucesso nas telonas é a jornalista Amanda Barrocas. Olá, essa semana temos cinco estreias para os amantes de cinema aqui em Dayatuba. A primeira conta com a atuação de dois super atores brasileiros, Wagner Moura e Celton Mello. A história é sobre três adolescentes que vivem e trabalham em um lixão. Um dia, encontram uma carteira que contém instruções para o esconderijo de um tesouro. Daí, os companheiros se aventuram nessa jornada repleta de surpresas e encontros com pessoas inesperadas. Vale conferir. Você sabia que para os políticos deste país a única coisa que importa é ter dinheiro com dinheiro? Outra estreia que promete movimentar as salas é o inventor de jogos. O filme gira em torno da paixão de Ivan Drago por jogos de tabuleiro. Esse hobby o leva para o fantástico e competitivo mundo de invenção de jogos, onde ele conhece um inventor que há tempos deseja destruir a cidade de Zil, criada pelo avô de Ivan. A alternativa que resta ao jovem é descobrir o que é ser um verdadeiro inventor de jogos. Só assim ele poderá salvar sua família do vilão. No mundo do Ivan, jogos eram tudo. Todos estão prontos? Você tem que ir para o seu jogo. Você tem que ir para o seu jogo rápido. Você está envolvido. Você não pode vencer. Eu quero saber o que você fez com meus pais. Você acha que você pode me derrubar? Você acha que você pode me derrubar? O vencedor toma o todo. Ivan, olha lá! O Inventor de Jogos Agora vamos falar de terror. Estreia hoje aqui na cidade o filme Anabelle. Um casal se prepara para a chegada de sua primeira filha e compra para ela uma boneca. Mas quando a casa é invadida por membros de uma seita, o casal é violentamente atacado e a boneca chamada Anabelle se torna recipiente de uma entidade do mal. Promessa de calafrios na espinha. O que é isso? 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 Vê-me lá! Minha! Outro longa da semana é o filme chamado O Físico. Na peça do século XI, Hobbie, interpretado por Tom Paine, é um jovem cristão que sonha em ser médico. Até aí, tudo tranquilo. O problema é que ele precisa fingir que é judeu para estudar em uma escola especializada que não aceita seguidores do cristianismo. Já dá para imaginar nas enrascadas que ele pode se meter, né? Você nunca pensou o que está dentro? Você nunca olhou. Você sabe o que a igreja faz para os necromancer? Os destruirão em uma escola. O que está chegando? Eu crei que nós fomos humanos em vida. É hora de você contar os secretos. O que é isso? E a última atração é um filmaço especial para a criançada. A lenda de Oz. Nessa aventura, a garota Dorothy é levada de volta ao mundo mágico de Oz, onde reencontra seus velhos amigos. O homem de lata, o espantalho e o leão. É aí que descobre que todos os habitantes do reino estão correndo sério risco graças aos atos do malvado bufão. Corajosa como sempre, e com a ajuda desses amigos, a turma vai tentar mudar essa situação. Essa é uma ótima opção para o final de semana, que é o Dia das Crianças. Valeu por terem vindo, a cidade das Esmeraldas, princípio é de todo o coração e coragem que conseguir agora. Pode contar com a gente. Mauro Ramos. Está com cheio de macaco. Boa dor. Hércules Franco. Quero um pedacinho. Sérgio Stern. Está ficando melhor a cada menino. Élcio Romar. Silvia Salusti. Cláudio Galvão. Ricardo Rossato. E Rodrigo Lombardi como o bufão. Ah, eu não falo macaquei. Em breve, embarque nessa aventura. Eu não consigo encontrar a estrada amarela de... Cimento, terra, madeira, tijolo. Ah, claro! Por que ia procurar uma estrada amarela madeira? A Lenda de Oz. E por hoje é só. Confira todos os horários dos filmes no site topazocinemas.com.br. Cinema é cultura. E não esqueça da pipoca, hein? Até semana que vem. A CPFL Piratininga realizou no mês de setembro 148 reparos preventivos na iluminação das ruas da cidade. A Operação Luz Acesa é uma parceria entre a empresa e a Secretaria de Segurança Pública. E tem como principal objetivo agilizar a troca das lâmpadas queimadas, que são identificadas pelos agentes da Guarda Civil em seus patrulhamentos de rotina. A operação continua nesse mês. E uma equipe já está encarregada da troca de lâmpadas de aproximadamente 25 lugares. Os dias estão cada vez mais quentes, né? Para o final de semana, a previsão continua com o tempo ensolarado. A sexta-feira será de sol predominante. A temperatura deve ser de máxima de 32 graus e mínima de 19. No sábado, o dia segue ensolarado. A máxima prevista é de 33 graus e a mínima de 20. O domingo continua quente e com muito sol. Não há probabilidade de chuva. A temperatura máxima deve ser de 34 graus e a mínima de 19. E daqui a pouquinho tem Planeta Esporte. E tem comemoração no dia de hoje, não é isso, Giovana? É isso aí! O Planeta Esporte de hoje faz uma homenagem ao Dia do Atletismo. Eu vejo você daqui a pouquinho. Até já! E no próximo bloco, Intervenção Literária Invade Transporte Coletivo e Encanto Usuários. Mais detalhes daqui a pouquinho. Fique por aí! Você já pensou que uma simples viagem de ônibus pode ser diferente? Essa semana aconteceu a primeira intervenção literária no cotidiano das pessoas. O que chamou a atenção foi a poesia em trânsito. Três artistas em meio à população. Gente indo para o trabalho, pessoas esperando para voltar para casa. Todos aguardando o transporte coletivo na Praça Dom Pedro II, sem imaginar o que viria a seguir. Os artistas entram como passageiros comuns e seguem viagem. De repente, frases poéticas começam a ser entoadas no interior do veículo. Começa a poesia em trânsito. Ando diferente, porém, de certa forma, o mesmo. Morto. No espaço do presente, mais livre do passado. Na prisão de minhas próprias circunstâncias, procuro entender por que as coisas são como elas são. Ó, tá rolando uma ansiedade, assim, já acordei. Uau, vamos lá. E a gente fica lendo os poemas antes, assim, escolhendo. E já fica imaginando, nossa, como que vai ser esse aqui? O que que isso aqui pode gerar? Como que eu leio esse aqui? Mas a expectativa é boa. Eu acho que vai ser algo bem interessante e inusitado, né? As pessoas vão pegar o ônibus, como todo dia. E, de repente, vai ter gente lendo poesia lá. Vai acontecer algo diferente da rotina de cada um. Porque eu acho que o lugar da poesia não é só a gente ir até ela, mas ela também vem até nós. Só basta a gente preparar o nosso olhar. Então, o nosso objetivo é esse. É fazer com que as pessoas abram esse olhar e percebam a poesia em todos os lugares, inclusive no ônibus, inclusive no dia a dia, inclusive no trabalho, na vida. O projeto faz parte da programação do Outubro Literário e acontece todas as segundas-feiras em linhas de ônibus específicas do município. A dessa semana foi a linha 302, Castelo Branco, até o Caminho da Luz. Essa ação é uma maneira de fazer com que a literatura se aproxime da realidade das pessoas. Tem uma coisa de aproximar a arte, e nesse caso específico a poesia e a literatura, da população em geral. Hoje, na nossa cidade, é um pouco distante disso, de um modo geral. E ações como essa que levam a poesia até um lugar que as pessoas estão cotidianamente, todo dia, é uma forma de aproximar e, quem sabe, provocar um interesse. Os artistas declamam poesias até o ponto final. Durante todo o caminho, textos de vários poetas ganham vida. Eles foram escolhidos por retratar o dia a dia. Como andar de ônibus é algo cotidiano, é algo que faz parte do dia a dia das pessoas, a gente se preocupou em escolher poetas que falassem também desse universo cotidiano, da vida, das coisas simples, mas que podem ser vistas com poesia. Durante o trajeto, os passageiros são convidados a participar. No começo, ainda tímidos, apenas prestam atenção. No final da viagem, se arriscam e também viram poetas. Interagem com os artistas e aprovam a ideia. A poesia em trânsito fez Sônia Rodrigues voltar para casa relembrando a infância. Foi. Lembrei do pai, lembrei da mãe, da avó, sabe? A rodinha das histórias que eles contavam para nós. Foi bom demais. É bem melhor. Bem mais gostoso. Ah, não sei, parece que a gente fica mais alegre, mas ficou tudo mais divertido dentro do ônibus hoje. Estava bom demais. A próxima intervenção literária acontece segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, na linha do ônibus 305, que liga o Jardim Morumbi ao bairro Cidade Nova. A semana que vem, no dia 15, não haverá aula para os alunos do ensino fundamental e também para os da educação infantil das escolas municipais. O feriado do Dia dos Professores já está previsto no calendário da educação. Aqui na cidade, os educadores irão receber uma homenagem no dia 14, no CIAE. E agora a gente confere as manchetes do principal jornal que circula amanhã na cidade. Jornal Mais Expressão. Indaiatuba registra mais dois suicídios. Primavera busca vitória em Olímpia. Indaiafeste é anunciada para novembro. E já estão abertas as inscrições para o vestibular da FATEC 2015. São mais de 15 mil vagas em todo o estado. E em Indaiatuba são 360 vagas em seis cursos. As inscrições devem ser feitas no site vestibularfatec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 70. A prova será realizada no dia 14 de dezembro. E o Indaianotícias fica por aqui. Agora vem a Giovana Seabra comandando o Planeta Esporte. E a gente se vê amanhã. Eu espero por você. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.